Uma pessoa importante aqui que está faltando hoje também é o professor Toshiro Ida. Ele tem uma capacidade de mobilização muito grande e é uma liderança forte do clube Lions Batel. Eu acredito que esse evento, com essa condução, ele terá sucesso real. Por isso, a gente não pode dar bobeira com espaço também. Exatamente. Então, lá no salão, por exemplo, se a gente já está próximo e definido dia 15, você tem condições de reestruturá-los para que possam atender 600 pessoas, 700. Eu falo 2 mil porque cabe mil pessoas sentadas de uma forma onde você deixar um espaço para a pista de dança. Então, você tem que deixar toda uma logística para cada evento. Mas, como ela disse, se você vai preparar, digamos, 10 mesas ou 20 mesas ou 20 polos, como a gente pode chamar, com 10 lugares ou 20 lugares, ali o espaço suporta essa arrumação. Seria legal, 20 mesas com 10 cadeiras. Como é que é a mecânica? Tem uma prevenção? Tem um cerimonial de abertura. Aí, falam conforme vocês acharem melhor. Daí, a equipe do nosso Podemos apresenta o projeto e aí começa o diálogo propriamente dito. Aí, a gente divide as pessoas, a gente convida as pessoas a sentarem nas mesas conforme o objetivo que trabalha, o que quer trabalhar, o que quer conhecer os projetos que já existem. E aí, começa toda uma metodologia, que a gente chama de, com a metodologia de investigação administrativa, que vai fazer todo um trabalho de diálogo sobre a questão da participação. Quem é, primeiro individualmente, faz uma reflexão individual, depois passa o trabalho em rua. Na mesa, se tiverem pessoas que já têm algumas ações, podem escolher essas ações. Porque a ideia também, que eu acho que é a principal dessa nova metodologia, professor, é que é assim, a gente não dá ênfase a novos projetos. Eu acho que isso é que a gente está ganhando muito agora. A gente dá ênfase ao que já existe. Não precisamos criar mais, até porque o projeto social é que não falta. O que está precisando é articulaciar. É um projeto, conhecer o outro, conversar e trabalhar junto por um só objetivo. O que a gente vê, na maioria das vezes, é todo mundo trabalhando muito bem, aliás, mas não se soubesse. Desarticular a articulação. É, então aí é o resultado pouquinho aqui, o resultado pouquinho ali. Mas isso no projeto específico da Vila Zumbi que nós fazemos, a gente detectou que existe uma desarticulação na parte de educação. Por exemplo, cada um está fazendo curso, o outro já tem curso. Isso acontece na área social de uma maneira muito forte. Então, o que eu acho que a gente ganha agora com essa nova metodologia é essa questão. A gente põe na mesa as pessoas, e mesmo as que não fazem ainda nenhuma ação e querem fazer, elas já se engajam no que já está acontecendo, não vão criar novos. Então, você tem uma mesa com 20 pessoas, imagina cada uma ali saindo com 10, com 12 projetos novos. Então, são mais projetos que com certeza no meio do caminho não tem fôlego e acabam. Então, a gente está conseguindo, pelo menos esse ano, fazer isso, sim. Que os projetos que já estejam acontecendo, que se tornem mais fortes, que tenham um resultado maior. Então, essa é o que acontece, sim. Depois a gente tem uma plenária, as mesas vão apresentar o que começaram. E também outra questão, se sai com uma ação definida. Os projetos podem acontecer, vão acontecer, mas pelo menos uma ação, com todas aquelas pessoas que estão na mesa, vai sair definida. Uma ação para cada um gentil. E aí, a gente... Fiquei complementando a ideia ideal, depois a gente pode aproveitar tudo isso aqui. Então, já definindo essa data do dia 15... é... 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 Obrigado.